Meus amores, eu estou aqui no meu trono maravilhoso para falar de duas paixões minhas, moda e The Crown. A Netflix me convidou para comentar hoje sobre os figurinos da terceira temporada. Vamos lá? Como vocês já sabem, The Crown é uma série premiadíssima da Netflix e conta a história da família real britânica. Um dos grandes assuntos que as pessoas amam em The Crown é o figurino. Nessa terceira temporada, nós vamos acompanhar A Rainha e Sua Corte ao longo dos anos 60 e 70. O que a gente pode esperar? Os anos 60 foram marcados por um período de liberação sexual e do comportamento. As mulheres passaram a ter uma atuação mais de protagonistas na sociedade. Também foi a época do movimento hippie, vários movimentos sociais em defesa das minorias. Então a gente vai ver nessa tradução do figurino todos esses elementos. Se a primeira e a segunda temporadas foram marcadas por uma paleta mais sóbria, de beiges, pretos, brancos, agora a gente vai ver uma explosão de cores. Nessa temporada, a equipe de figurino teve que ser muito mais fiel, justamente por causa dos registros em cores que a gente tem daquela época. A rainha vai para uma coisa mais pastel. Já a sua irmã Margaret, que era da pá virada, abusa dos caftans coloridos, das plumas. Eu gosto muito dos figurinos da princesa Margaret, porque eles representam o início da época do Jet Set Internacional, que foi inventada a aviação a jato. Então as pessoas viajavam muito e pegavam várias referências de diversas culturas. Nas primeiras temporadas, os tecidos estavam mais leves. Dessa vez, a gente vai ver uma coisa mais encorpada. Peças mais estruturadas, principalmente na parte da rainha Elizabeth II, porque ela precisava passar essa imagem de estadista. Por um outro lado, também tem os membros mais jovens da realeza, como, por exemplo, a princesa Anne, que usa e abusa da minissaia, né, gente? Que foi uma revolução nos anos 60. Essa coisa de princesa comportadinha era da época da Elizabeth II. Eu também adoro as toquinhas da rainha Elizabeth II. Como ela era uma rainha, ela não podia abusar de estampas. Então era um jeito que ela encontrou de entrar no flower power da época hippie e colocar as flores no cabelo, naquelas tocas de gosto um pouco duvidoso. Mas que a gente vai olhar e vai adorar. Gente, não é porque a gente mudou de década e até de elenco que The Crown vai perder a sofisticação e o bom gosto que lhe são característicos. Vocês podem conferir tudinho nos 10 episódios da terceira temporada que está maravilhosa.